O DF alerta mais uma vez em cima dos fatos policiais do comando de operações de divisas do COD, a onça da pata preta, receberam informações a respeito de Jorge Augusto Duarte, um elemento extremamente perigoso com várias passagens pela polícia, passagens por roubo a banco, por homicídio, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. Esse elemento tinha três mandados em aberto para tirá-lo de circulação. Jorge Augusto, inclusive, é mentor e um dos autores de uma fuga de 13 presos da cadeia de Piracanjuba. Ele, juntamente com sua quadrilha, conseguiram fugir da cadeia, levando uma calibre 12 gaúlger. Os policiais receberam informações que ele estaria na região ali de Goiânia, próxima à Parecida de Goiânia. E montaram uma força-tarefa para prender o Jorge Augusto. Quando os policiais descobrem o local exato em que ele estava, quando chegam no local, são recebidos por disparos de arma de fogo. Ao perceber a presença policial, o criminoso efetua vários disparos de arma de fogo, que, obviamente, é revidado pelos policiais militares do COD. O elemento acaba sendo alvejado. Os policiais, então, se aproximam, desarmam o tal do Jorge, o tal do criminoso, e providenciam imediatamente o socorro. O pessoal do serviço móvel de atendimento de urgência vai para o local e ele é recolhido ao hospital. Os policiais fazem a varredura no local onde ele estava, na casa, onde ele estava omiseado, e encontram duas pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 357, uma arma de poder de fogo muito grande, droga, uma quantidade de maconha. Todo esse material é apreendido e encaminhado à delegacia central de flagrantes para que fosse providenciado o flagrante. Só que, no caminho, os policiais recebem a informação que Jorge acabou não resistindo e evoluindo a óbito. Mais um que teve a opção de se entregar, de ser preso, de ser apresentado à autoridade policial, mas optou pelo confronto e acabou, ao invés de andar de camburão, andando de rabecão. Def alerta! Se o bagulho é louco, sempre vem o troco. Se o bagulho é louco, sempre vem o troco.